A Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Sou a Tia Denise e nós estamos aqui para a nossa lição de número 11 da nossa revista da CPAD, da nossa classe dos juniores. A nossa lição de hoje tem o título O Deus que não abandona. O nosso textuário diz assim, Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Vamos repetir esse versículo junto com a Tia? Vamos lá? Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. A nossa leitura bíblica de hoje está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1 ao 36, e também no capítulo 39, do versículo 1 ao 20, onde relata detalhadamente a história que a tia vai contar hoje. Então vamos a nossa história? A história de hoje fala sobre um jovem bem conhecido por todos nós na Bíblia, que é o jovem José. José era filho de Jacó, então ele morava lá com Jacó e mais os seus 12 irmãos. E ele era um jovem muito inteligente, muito bonito, e ele era muito amado pelo Jacó. Então Jacó faz para ele uma túnica bem colorida. E aí, por conta disso, os irmãos dele ficaram com mais inveja dele ainda, porque eles já tinham um pouco de inveja de José, né? Por conta de José ser o preferido do pai. E aí, Deus falava com José através de sonhos. E certo dia, o Senhor disse que abençoaria ele muito, mas muito mesmo, de maneira que até os seus pais e irmãos iriam se prostrar diante dele. Então, José contou isso para os seus irmãos, para os seus familiares. E aí, ficou parecendo mal aos olhos dos irmãos, dos pais. E aí, ficaram com muita raiva dele. Então, planejaram que iriam matá-lo. Só que aí, o filho mais velho do Jacó, o Rubem, ele não concordou em matar o irmão dele. Então, eles resolveram jogar José num poço, para vender ele como escravo, para quando alguém passasse por ali, levasse ele, né? Então, quando os comerciantes passaram por ali, eles venderam o José como escravo. E José foi pro Egito como escravo. Então, aí os irmãos de José, sabendo o impacto que isso teria na vida de Jacó, eles resolveram o quê? Como aquela túnica de José foi feita especialmente para ele, e não servia para nenhum dos outros irmãos, eles rasgaram e mancharam com o sangue de um animal. E falaram para Jacó que um bicho selvagem tinha comido, atacado José, o matado, comido ele. E aí, Jacó, então, acredita que José morreu, fica muito triste com aquela situação. Enquanto isso, José chega lá no Egito, e ele é vendido pelos mercadores de escravos para Potifar. Então, Potifar era o capitão da guarda real do faraó. E aí, José é vendido para ele como escravo. Só que José, mesmo nessa situação, ele continua sendo muito abençoado por Deus. E aí, tudo o que ele fazia lá, na casa de Potifar, prosperava. Então, Potifar começou a confiar nele, ver que ele era abençoado, ver que ele era um bom rapaz, e começou a deixar as tarefas por conta dele, a responsabilidade da casa. E tudo ele começou a prosperar. E aí, o que acontece? Diante disso, a mulher de Potifar começa a crescer o olho sobre José, porque José era muito educado, um rapaz muito bonito, muito inteligente. Então, ela tenta seduzir ele. E não consegue, porque José é muito temente a Deus, então ele não quer fazer nada que vai deixar o Senhor triste. E aí, o que acontece? Ela fica o tempo todo em cima dele. E aí, uma hora, ela segura ele pelas vestes, e ele foge. E aí, acaba ficando o tanto das vestes dele na mão dela. E aí, ela acusa José de ter tentado agarrá-lo. E como ele era um escravo, né, israelita lá, na terra egípcia, eles acreditaram na mulher de Potifar. Então, José é mandado para a prisão. E ele vai ficar um tempo lá na prisão, né, vão acontecer coisas com ele, até ele sair de lá. E virar o governador de todo o Egito. Então, é um longo caminho, desde que ele sai da casa do pai dele, onde ele era muito amado pelo pai, cuidado, e vendido como escravo, até chegar, né, a ser o governador de todo o Egito. E trazer a sua família que estava passando necessidade já lá em Canaã, né. Então, ele traz ali para o Egito toda a família dele. E aí, o que a gente tira com essa lição? O José, ele sofreu bastante com a maldade dos irmãos dele. Mas, como ele amava a Deus, e ele era obediente, Deus transformou a maldade dos irmãos dele em bênção para José e para a família dele. E, às vezes, a gente não entende por que que acontecem coisas ruins com a gente, não é verdade? Mas, se a gente ama a Deus e nós somos obedientes a ele, um dia, a gente vai perceber e entender que Deus transforma as coisas ruins em coisas boas para nós. É o que está escrito lá na Bíblia, né, que lá na Bíblia, no livro de Romanos, fala para a gente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é diferente da situação que a gente passa, que a gente está passando, tudo tem um propósito, né? Porque, se José não tivesse sido vendido pelos irmãos como escravo, ele não teria ido para o Egito. Ele não teria virado governador e não teria conseguido salvar o povo de Israel da fome. Então, são caminhos que Deus permite coisas que aconteçam para que a palavra dele seja cumprida. E, uma coisa interessante da história de José é que ele amava os irmãos e ele agia da maneira como Deus agiria, né? Porque, se a gente for analisar a vida de José, ela foi bem semelhante à vida de Jesus aqui na Terra em muitos aspectos. Porque, ó, José, ele era odiado pelos irmãos dele porque eles eram muito ciumentos. e Jesus foi odiado pelos judeus. Por quê? Porque eles ficaram com ciúmes de Jesus ser amado pelo povo. O José foi vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi traído por Judas, seu discípulo, por 30 moedas de prata, né? O José, ele foi posto na prisão com homens maus. E Jesus foi crucificado entre dois ladrões. O José perdoou os irmãos e salvou a vida deles. Jesus perdoou todos os pecadores. Então, os que o amam e decidem obedecê-lo, ele promete a vida eterna, não é verdade? Então, Jesus e José, eles sofreram, mas Deus transformou tudo em bênçãos. As pessoas que agem como Jesus e também como José, mesmo passando por dificuldades, mais tarde perceberão que valeu a pena fazer o que é certo e não guardar mágoas no coração. Então, a gente tem que se lembrar disso quando a gente estiver com problemas, né? Que a gente não pode guardar mágoas no nosso coração. E aí, o que a gente pode entender com isso, né? José poderia não ter perdoado os irmãos dele. E no Egito, ele poderia ter se recusado a trabalhar para Potifar. Só que o que acontece? A Bíblia diz para a gente o contrário. Que José dedicou-se às tarefas da casa do seu senhor e, por isso, foi abençoado por Deus. Então, o senhor havia dito que faria dele um grande homem. Então, o que você acha desse comportamento? Será que José fez certo? Ele tinha uma promessa, né? De Deus para ele, que ele seria um grande homem. Mas, com tudo o que ele passou, né? Por ser vendido, por virar escravo, por ir para a prisão. Ele poderia ter desistido, mas não, né? Por quê? Porque Deus estava com ele o tempo todo. Então, ele sabia, ele confiava em Deus. E por isso, que mesmo nas dificuldades, ele estava tranquilo, ele tinha certeza que Deus estava com ele. E Deus recompensou a obediência, a fé, o comprometimento de José, né? E é isso que nós precisamos também ter com Deus. Intimidade, fé, obediência. Por quê? Porque Deus não abandona os seus. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, Deus está sempre com a gente. Então, a gente tem que confiar que Deus sabe o que é melhor para a gente. Porque antes mesmo da gente nascer, Deus já tem, né? Um plano para cada um de nós. Deus já sabe o que vai acontecer enquanto a gente estiver vivendo aqui na Terra, né? Todos os dias da nossa vida. Então, a gente tem que confiar a nossa vida no Senhor, ter fé que Ele sabe o que é melhor para a gente. Mesmo que, às vezes, não pareça isso. Que a gente esteja nas dificuldades e não entenda. A gente tem que ter fé que Deus sabe o que é melhor para a gente. Amém? Então, vamos orar para a gente encerrar a nossa aula. Fechar os olhos junto com a tia e vamos orar. Vamos lá? Papai do céu, obrigada, Senhor, por mais uma aula. Por aprendermos mais um pouco de Ti, Senhor. Nos abençoa, nos ensina, assim como o Teu Filho, ser magnânimo, bondoso, amar ao próximo, Senhor, ajudá-lo. Seja conosco, Deus, em todos os momentos, em todas as dificuldades, todas as situações que a gente passa aqui nessa terra, Senhor. Nos dando sabedoria, Pai, aumentando a nossa fé, sendo com cada um de nós para que tenhamos, Senhor, uma vida abençoada, regida pela Tua mão, Senhor. Seja com cada um de nós, nos dando uma semana de bênçãos, de alegria, Senhor, não deixando faltar nada na nossa vida, o pão na nossa mesa, Senhor, seja conosco, Pai, abençoando a minha família, a família de cada um que está assistindo essa aula. Derrama Tua misericórdia sobre nós, é o que eu te peço, Jesus. Amém. Então é isso, meus queridos, até a próxima aula, um beijão da Tia D, fiquem com Deus, se cuidem, e domingo que vem estaremos aqui para a próxima lição. Até lá. Tchau. Tchau.